Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós, amém? Para a nossa meditação nesta manhã, eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos, livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Atos 9, 31, eu convido você a ler comigo, mesmo assentado como você está, leia comigo este verso, vamos lá? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Louvado seja o nome do Senhor. Conta a história de um vigia noturno, não sei se é verídico o caso, mas eu já ouvi essa história, que esse vigia noturno foi para o seu trabalho e na manhã seguinte, o seu patrão ia ter uma viagem muito importante para fora do país e o patrão, antes da troca do turno, passou na empresa a pegar alguns documentos que eram necessários para levar na sua viagem. Chegando lá, conversando com esse vigia noturno, falou da sua viagem e ele falou assim, olha, essa noite eu tive um sonho esquisito. eu acho que não é bom o senhor viajar, porque eu sonhei com o avião caindo, alguma coisa assim, e o patrão, muito supersticioso, falou assim, eu acho melhor então não ir, remarcar essa viagem. E realmente aconteceu do avião ter um problema logo na decolagem, caiu e algumas pessoas morreram nesse acidente. O patrão voltou àquela empresa, agradeceu aquele funcionário e o despediu. Entenderam a questão? Se não entendeu é porque está dormindo ainda. Desperta! Despertai! Deve haver coerência, queridos, com aquilo que nós fazemos, movidos pelo Espírito Santo e aquilo que nós produzimos, os resultados daquilo que nós fazemos. As Escrituras, queridos, nos mostram essa coerência. Nós já ouvimos aqui, nessas mensagens da manhã, como o reverendo Fábio falou, já ouvimos falando sobre quem é o autor do avivamento, o Espírito Santo do Senhor é quem nos desperta, quem nos acorda. Nós já observamos como acontece o elemento chave, o arrependimento, já ouvimos aqui sobre o arrependimento, que é necessário, é urgente e essencial para o avivamento. Já ouvimos sobre a característica da igreja despertada, lá em Atos 2, 42 a 47. Já ouvimos sobre tudo isso. E será que nós temos colocado isso em prática? Será que os resultados são reflexo daquilo que o Espírito Santo tem feito na nossa vida? Porque não tem aquela situação dos fins justificar os meios. Os meios e os fins precisam ser coerentes. Um vigia noturno que fala para o seu patrão que teve um sonho durante a noite é completamente incoerente, ainda que aquele sonho tenha salvado a vida do seu patrão. Quando a gente observa a narrativa do texto, a gente vê essa coerência. Vamos voltar um pouquinho antes. Final do capítulo 7 de Atos, início do capítulo 8. Morte de Estevão. Ali, depois da morte de Estevão, a igreja é perseguida. E perseguida de forma forte. Já estava sendo perseguida antes. Mas agora há uma perseguição mais forte. A igreja se dispersa. No início do capítulo 8, a gente percebe isso. Depois da morte de Estevão, a igreja sofre uma pressão maior. E ela se dispersa. Se dispersa para Samaria. Mas ela não deixa de cumprir o seu chamado. Se você voltar a sua página aí, observa o que diz o verso de número 4. Entre mentes, os que foram dispersos. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Se dispersaram, mas não perderam o chamado. Continuaram cumprindo aquilo do qual foram chamados. E Deus, queridos, não deixa a sua obra parada. Ele sempre levanta outras pessoas para continuar a obra. Talvez a gente pensaria assim. Ou talvez a igreja lá. Agora, o que vai acontecer? Estevão era quem liderava aqui, quem estava puxando a gente. E agora, com a sua morte? Como que vai ser? Não, queridos. Deus levanta outra pessoa e logo no decorrer do capítulo 8, vemos Filipe continuando essa obra. Pregando aos samaritanos. Sendo levado para poder pregar ao etíope. Deus continua a sua obra, levanta outro para continuar a sua obra. E nesse meio, acontece a conversão de Saulo, o perseguidor. Isso aqui tem influência direta no nosso texto. Isso aqui tem influência direta. Aquele que estava arrastando pessoas para fora das suas casas, torturando, levando preso e tudo mais, agora passa a ser um perseguido e não mais um perseguidor. E a gente observa, queridos, o cumprimento de Atos 1.8 e também de Atos 2.42 a 47. Quando a gente observa o início do nosso texto aqui, quando diz A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. O que diz lá em Atos 1.8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto aonde? Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Observa a coerência, queridos, daquilo que o Espírito Santo faz e os resultados daquilo que ele está fazendo. Atos 2.42 e 47. Vai falar que a igreja estava firmada em quatro pilares. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partido do pão, as orações. Eles tinham tudo em comum. E as pessoas viam aquela comunhão. E diz o final, lá no versículo 47, que eles tinham a simpatia do povo e Deus ia acrescentando. Observa o que diz aqui o verso que você acabou de ler comigo. Se não tem coerência. Precisa haver essa coerência daquilo que o Senhor faz através de nós, o Espírito Santo faz através de nós. E os resultados. Porque se é o Espírito Santo que está agindo na minha vida, na sua vida, vai haver resultados. Agora, esses resultados não podem ser baseados nos nossos achismos. Esses resultados não podem ser baseados em qualquer tipo de meio. Não. Tem que ser baseado naquilo que o Espírito Santo está fazendo na minha e na sua vida. Conforme a palavra do Senhor nos orienta. E aí, queridos, para a nossa meditação nessa manhã, o título da nossa mensagem é Despertou? Você que já ouviu mensagens aqui, como eu já falei, sobre quem é o autor desse despertamento, desse avivamento. As características de uma pessoa ou de uma igreja despertada. Você que já ouviu aqui, sobre como se dá, aquilo que é essencial para o avivamento acontecer. O arrependimento dos seus pecados. E aí? O que que isso influenciou na sua vida? O que que isso mudou até agora, desde quando você começou a ouvir essas séries de mensagens? Você continua dormindo? Ou você despertou? Você já está vendo resultados na sua vida, da ação do Espírito Santo na sua vida? Nós vamos nessa mensagem, queridos, finalizando este, esta série, observar cinco resultados, cinco resultados da ação do Espírito Santo na vida do despertado ou da igreja despertada. Nós vamos ver hoje os resultados. O primeiro resultado que nós encontramos aqui é a paz. Observe o início do verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja tinha paz. Ela tinha uma paz externa também. Ah, mas o senhor não acabou de falar que tinha perseguição lá no início do capítulo 8? Sim, mas o grande perseguidor, por isso que eu falei que tinha influência direta na conversão de Saulo, o grande perseguidor, agora estava convertido, foi convertido, era agora um perseguido também. Então, aquele que mais perseguia, agora convertido, deu-se uma trégua. Não que a perseguição parou, mas ela já não estava tão, tão enfática assim. A igreja recebe, queridos, também a paz. Porque mesmo diante de toda dificuldade, de toda perseguição, nós não olhamos e não devemos olhar para as circunstâncias. A pessoa que tem a ação do Espírito Santo no seu coração, ela tem como resultado paz. Porque ela não olha para as circunstâncias, mas ela olha para aquela paz que somente Cristo pode dar, do qual ele prometeu, quando a gente vai lá no Evangelho, segundo João escreveu, no capítulo 14, verso 27, e ele diz, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. E eu não dou essa paz a vocês conforme o mundo dá. É uma paz diferente. Paulo, completando isso, escrevendo aos filipienses, ele diz que é a paz que excede a todo entendimento. Por que ela excede a todo entendimento? Porque a visão normal é que paz só acontece quando está tudo no meio da bonança. Sua família está bem, suas finanças estão bem, sua saúde está bem, então eu tenho paz. Mas com Cristo não é assim. Independente das circunstâncias, nós olhamos para Cristo e Ele é a nossa paz. Então nós nos sentimos em paz. Essa igreja tinha paz. Um pouquinho externa, por causa do grande perseguidor que agora havia sido convertido. Mas também, principalmente, ela possuía a paz de Cristo no seu coração. E além disso, ela não simplesmente sente a paz, ela tem a paz, ela possui essa paz, porque Cristo está ali, no meio da sua igreja. Mas ela também promove a paz. Ela promove a paz. É por isso que nós observamos o texto quando ele diz que, seguir a paz com todos e a santificação, da qual ninguém verá o Senhor sem ela. Não tem como eu, sem paz no meu coração e sem a santificação, querer ver o Senhor. Porque a paz é resultado da presença de Cristo no meu coração. Da presença de Cristo no seu coração. Se eu não sinto paz, se eu não tenho paz, tem alguma coisa errada. É claro, irmãos, que de vez em quando a gente se sente preocupado com determinadas coisas. É claro, irmãos, que nós às vezes ficamos apreensivos. Muitas vezes, por causa do nosso pecado, da nossa ansiedade, da nossa vontade de querer fazer as coisas que nós não temos condições de fazer. Mas logo somos alertados, despertados, para a verdade gloriosa de que Cristo é a nossa paz. E devemos promover essa paz. Devemos levar essa paz. Devemos viver essa paz. Para que as pessoas vejam essa paz no nosso coração. Nós temos um cântico, né? Bem conhecido. Como eu digo, mais antigo que andar para frente. Que diz, essa paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma. É porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias. Olho o seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. A paz de Cristo no nosso coração. Nos faz promovê-la. Sabemos que temos. E isso não nos estagna. Não nos deixa a gente estagnado. Ao mesmo tempo que nós também promovemos. Nós proclamamos essa paz. Para que outras pessoas conheçam essa paz. E sejam abençoados com essa paz. Segundo resultado da ação do Espírito Santo no nosso coração. Despertando-nos é a edificação. Continue aí o verso 31 quando ele diz. A igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Edificando-se. Uma pessoa despertada pelo Espírito Santo. Uma igreja despertada pelo Espírito Santo. Ela entende que foi feita em um só corpo no Senhor. Ela está em construção mútua. Você não constrói a si mesmo. Você ajuda o outro. É por isso que os dons espirituais são dados à igreja. Para que aquilo que o Senhor me deu. Para edificar o meu irmão. Seja assim exercido para isso. Para esse propósito. Assim como o meu irmão com seu dom edifique a mim. E assim vamos nos edificando mutuamente. Como um prédio mesmo. Tijolinho por tijolinho. Como um corpo. Célula por célula. A igreja que foi despertada. Entende que ela precisa edificar-se. Como é que nós fazemos isso? Vivendo em comunhão queridos. É difícil para uma igreja edificar-se. Se você não conhece a sua igreja. É difícil você. Exercer o seu dom para edificar a vida do seu irmão. E o seu irmão edificar a sua vida. Se você não tem um relacionamento com ele. Como é que você sabe? Aquilo que ele pode te ajudar. E aquilo que você pode ajudá-lo. Se você não o conhece. É necessário queridos essa comunhão. É necessário que nós vivamos essa comunhão. Se não houver comunhão. Dificilmente vamos conseguir nos edificar. Um ou outro talvez. Que conheça aqui e tal. Vai fazer. Mas vai ficar um pouco deficiente. Porque nós. Eu, o reverendo Fábio. O Luciano. Nós não temos todos os dons. Nós não somos Espírito Santo. Alguma coisa nós não vamos ter como oferecer aos irmãos. Então, é necessário que outro irmão. Que outra irmã. Você conheça. E tenha um relacionamento com essa pessoa. Para que vocês se conheçam. E se edifiquem. A igreja vivia essa comunhão. Voltando lá em Atos 2, 42. Mostra isso. Eles estavam sempre unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Conheciam uns aos outros. E não era, queridos. Aqui, não sei quantas pessoas tem. Eu não sou muito ruim de cálculo. Assim, só de olhar. Mas colocando aqui por base. Entre 150 e 200 pessoas. Não era só essa quantidade, não. Nós vimos lá. No capítulo anterior. Que quase 3 mil pessoas. Imagina quase 3 mil pessoas. Conhecendo. Se conhecendo ali. Mantendo um relacionamento. Às vezes está difícil conhecer um grupinho com 20 hoje. Mas está difícil por quê? Talvez por causa do meu e do seu individualismo. Achando que eu... Me achando autossuficiente. Você se achando autossuficiente. No que diz respeito à igreja do Senhor. Para que nós edifiquemos uns aos outros. Não existe autossuficiência. Nunca teve e nunca terá. Eu preciso dos irmãos. Os irmãos precisam uns dos outros. Para que haja essa edificação. E como é que isso acontece? Acontece como resultado. Da ação do Espírito Santo. E aí? Despertou? Para essa verdade? Você tem procurado edificar os seus irmãos? Você tem procurado ser edificado através da vida dos seus irmãos? Esse resultado já é visível na sua vida? Você já consegue enxergá-lo na sua vida? Coisas que você não fazia antes, agora você está fazendo? Procurando conhecer irmãos novos aqui na igreja que estão entrando agora? Você já tem feito isso? Às vezes não dá para conhecer todos de uma vez, mas de vez em quando... Ah, aquele irmãozinho ali, eu nunca conversei com ele não. Ah, aquela irmãzinha... Vou conversar um pouquinho aqui. Chamar a família. Converse, conheça a família. É resultado, queridos, desse despertamento. Seguindo, há um terceiro resultado. E esse resultado, queridos, é o temor do Senhor. Observe que o texto diz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Para este ponto aqui, eu gostaria que você fosse lá no livro de Provérbios. E nós vamos ler alguns versículos. Começando com Provérbios 1, verso 7. Leia comigo, por favor. Provérbios 1, 7. Vamos ler todos juntos? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, observa o que diz aqui sobre o temor do Senhor. Essa reverência, esse respeito ao Senhor. Vamos continuar. Provérbios 8, 13. Olha agora no que consiste o temor do Senhor. Vamos ler todos juntos? Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Olha que versículo maravilhoso. É isso aqui que está acontecendo na sua vida? Será que o temor do Senhor está no meu e no seu coração? De maneira que você está aborrecendo o mal, você está deixando a soberba de lado, a arrogância de lado, aquilo que nós já acabamos de falar sobre a autossuficiência também. O mau caminho, o arrependimento que é essencial. Já vimos isso aqui para este avivamento, para este despertamento. A boca perversa, falatórios inúteis, fofocas. Diz aqui o texto que o Senhor aborrece. O sábio aqui aborrece isso. Quem dirá? O Senhor. E vamos para um último texto, Provérbios 16, verso 6. Provérbios 16, verso 6. Leia comigo também, por favor. Pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. O temor do Senhor está no seu coração? Já é resultado da ação do Espírito Santo na sua vida? E isso é visível? A você mesmo e as pessoas que estão ao seu redor? Você consegue enxergar esse resultado da ação do Espírito Santo no seu coração? Se você não está conseguindo enxergar, está dormindo ainda. Desperta! Desperta! Queridos, o temor do Senhor é reconhecer a sua santidade. Reconhecer que Ele é santo. Aqui no livro de Atos, nós vemos uma situação que aconteceu no início do capítulo 5, que trouxe temor ao povo, lembrando da santidade do Senhor. aquela situação de Ananias e Safira. Quando houve a morte de Ananias e Safira, porque eles mentiram ao Espírito Santo, diz o texto lá em Atos capítulo 5, que houve temor àquela igreja. Não é que eles tiveram medo, não. É que eles perceberam que o Deus Santo exige santidade do seu povo. O temor do Senhor significa dizer que eu e você buscamos santidade. Nós temos buscado essa santidade? Porque reconhecemos que nós temos um Deus Santo que quer de nós santidade, que quer que sejamos santos. O temor do Senhor, queridos, também tem a ver com a presença dEle no nosso meio. Aquele que não tem o Senhor Jesus no seu coração, ainda não foi transformado pelo poder do Evangelho, não vai ter o temor do Senhor. Ele vai ter medo, mas não o temor do qual nós estamos falando aqui. Porque ele acha que Jesus não está com ele, ele não tem essa percepção. de que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. De justos e de injustos. Mas eu e você, eu e você, que temos a certeza da vida eterna por meio de Jesus Cristo, sabemos que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos a certeza de que a presença de Cristo está conosco em todos os momentos. quer eu esteja aqui no meio de um bom número de pessoas, quer eu esteja sozinho dentro da minha casa. Cristo está conosco. E reconhecer isso, a presença de Deus nos chama para a santidade, para a santificação. E o temor do Senhor também é reconhecer a graça de Deus. A graça de Deus. Não é por causa de mim. Nós cantamos isso e lemos aqui nessa manhã. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu penso, não é por aquilo que eu acho. É por aquilo que Cristo fez por mim e por você. é pela graça do Senhor que nos alcançou. Graça essa que transforma, que liberta, que cura, que salva. Essa graça alcançou o nosso coração e nos transformou. Por isso podemos estar aqui nessa manhã adorando o Senhor, compartilhando da palavra do Senhor. e quando nós reconhecemos isso, nós temos o temor do Senhor. Um quarto resultado, um quarto resultado da ação do Espírito Santo despertando o nosso coração é o conforto do Espírito Santo. Continuamos aqui a leitura e diz, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, a igreja a igreja que é despertada, que percebe e que tem o Espírito Santo agindo no seu coração, entende o seu chamado e é encorajado a cumpri-lo. Já falamos sobre isso. Veio a perseguição. Perseguição maior. Mas a igreja não deixou de cumprir o seu chamado. Por que ela não deixou de cumprir o seu chamado? Porque ela entendia porque ela sabe que é o Espírito Santo quem está com ela e ela é confortada, ela é encorajada a cumprir o seu chamado. A palavra paráclases ela tem esse sentido de conforto, de consolo, mas também de encorajamento. E o Espírito Santo agindo no meu e no seu coração, no coração da igreja que nos desperta para continuarmos cumprindo com o nosso chamado independente das circunstâncias. Se você foi elogiado ou não, se você recebeu um tapinha nas costas ou não, se alguém está perseguindo você ou não, não importa o Espírito Santo que habita no seu coração, é quem te encoraja a continuar cumprindo aquilo que ele te chamou para fazer. A igreja é grata por esse conforto do Espírito Santo, pela paz, pela alegria e pelo consolo, porque mesmo nos momentos difíceis nós lembramos que o Senhor está conosco. Lembramos novamente daquilo que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos lá no Evangelho de João. Olha, eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar um outro Consolador para acompanhar vocês, para encorajar vocês, para confortar vocês, para consolar vocês, vocês vão passar por dificuldades, no mundo vocês vão ter aflições, mas lembre-se, vocês não vão estar sozinhos, eu vou para junto do Pai, mas vai vir um outro Consolador, o Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade o mundo não pode receber, está lá também. Mas eu e você temos o tempo todo, o tempo todo, encorajando-nos, consolando-nos, confortando-nos, para que não venhamos a parar, para que não venhamos a deixar o nosso trabalho de lado, pelo contrário, encorajando-nos, continua, filho, continua, filha, eu estou com você, ah, mas, senhor, está difícil, a situação está assim, 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 não olha as circunstâncias, olha que eu estou contigo, olha para mim, não para mim, para Deus. queridos, nós temos isso conosco, e isso é maravilhoso, essa presença do Espírito Santo conosco, que deve trazer ao nosso coração gratidão, mesmo diante das dificuldades. esse aqui, esse versículo, é o resumo do que tem acontecido ultimamente aqui, dentro da igreja, e aqui Lucas registra de maneira maravilhosa, que essa igreja tinha paz, que essa igreja se edificava, que essa igreja tinha o temor do Senhor, e era consolada, era confortada, era encorajada pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, você tem sentido isso, você tem buscado isso, você já vê esses resultados na sua vida? Se não, desperta, a nossa oração é para que o Espírito Santo desperte o seu coração, em nome de Jesus, você não tem como despertar sozinho, mas o Espírito Santo agindo no seu coração, tem. E um último resultado, nós vemos aqui, ela crescia em número, não é um inchaço, aqui queridos, quando fala que a igreja crescia em números, não é um inchaço, é um crescimento saudável, é um crescimento saudável, porque ela não está pautada em milagres, ela não está, o que nós pregamos aqui, não são milagres, não são dons extraordinários, o que nós pregamos aqui, é Cristo crucificado, o único fundamento, da nossa fé, Cristo, e somente Cristo, por meio de quem nós somos salvos, e não há outro caminho, era essa a mensagem, daquela igreja, por isso ela crescia em número, e crescia de maneira saudável, quando Cristo é pregado, a igreja cresce de maneira saudável, se vai crescer assim, num instante, ou se vai ser, pausadamente, nós não sabemos, isso aí é a equação do Espírito Santo, nós não temos como converter ninguém, mas o Espírito Santo sim, por isso nós clamamos a Ele, e por isso pregamos sobre Cristo, porque é Ele quem pode fazer, a obra, aplicada pelo Espírito Santo, queridos, não há outro fundamento, e a igreja pregava Cristo, ela saiu de Jerusalém, e ela foi pregando na Judéia, na Galiléia, na Samaria, e depois até os confins da terra, somos resultado disso, e ela tinha uma única mensagem, Cristo, crucificado e ressurreto, é essa mensagem que você está pregando, você já percebe esse resultado em você? Talvez antes você, a sua mensagem, quando você encontrava alguém, era assim, vá lá conhecer a minha igreja, lá as pessoas são legais, lá tem um grupo de louvor bacana demais, mas agora você fala assim, não, agora eu chego para a pessoa e falo assim, olha, Jesus fez uma obra maravilhosa na minha vida, e eu queria que Ele fizesse na sua também, Jesus me tirou de uma situação, de morte eterna, e eu quero que você experimente isso também, agora eu e você falamos sobre Cristo, não fazemos propaganda da igreja, não que seja errado, não é que seja errado não, fazer a propaganda da igreja, mas fazer a propaganda da igreja, não é o evangelho, não confunda uma coisa com a outra, essa igreja, nos ensina, que para um crescimento saudável, é necessário pregar o verdadeiro evangelho, é um crescimento queridos, promovido não pelo homem, não é aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que o Espírito Santo faz, as minhas palavras não convencem ninguém, mas as palavras do Espírito Santo, convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, as minhas palavras não transformam ninguém, talvez eu tenha uma influência moral sobre as pessoas, mas espiritualmente falando, de maneira que, a dizer que eu salvei aquela pessoa, não tenho como, mas a ação do Espírito Santo sim, aquela igreja crescia, porque o Espírito Santo estava agindo no coração, daquele povo, através da mensagem do evangelho, por isso precisamos pregar o verdadeiro evangelho, e o Espírito Santo vai agindo na vida dos seus eleitos, como nós temos orado aqui pelo Guará, e a igreja vai crescendo, numericamente, de maneira saudável, esses resultados, tem acontecido na sua vida? depois de todas essas mensagens que você ouviu, você considera-se uma pessoa despertada? ou você acha que está dormindo ainda? desperta, despertou? que o Espírito Santo haja no seu coração, de maneira que você desperte, que o Espírito Santo haja no seu coração, de maneira que você perceba, a paz, a edificação, o temor do Senhor, o consolo, o conforto do Espírito Santo, e você veja, o crescimento desta igreja, de maneira saudável, não por causa de mim, ou por causa de você, mas por causa do Espírito Santo, agindo na mim e na sua vida, em nome de Jesus, vamos orar?